O brasileiro está tendo mais acesso à educação, principalmente em universidades e escolas infantis. Entre 2001 e 2011, o número de estudantes cursando o nível superior saltou de 27 para 51%. O estudo, divulgado hoje pelo IBGE, aponta também redução na desigualdade de renda no país. A estudante Pablini está no segundo ano de administração em uma faculdade particular de Brasília. Ela recebe Bolsa Integral do ProUni, o programa Universidade para Todos, e conta que sem esse investimento do governo federal, seria mais difícil chegar ao curso superior. Seria possível, porém, teria mais dificuldade, porque você, além dos gastos de materiais e de passagem, você também teria o custo da mensalidade. Pablini faz parte de um grupo de mais de 3 milhões de brasileiros que tem entre 18 e 24 anos e está na universidade. De acordo com um estudo do IBGE sobre as condições de vida da população brasileira, em 2001, 27% dos jovens cursavam o ensino superior. Dez anos depois, a proporção subiu para 51%. Entre os jovens que se declaram negros ou pardos, a proporção subiu, no mesmo período, de 10% para quase 36%. O estudo do IBGE mostra ainda que mais adolescentes estão na série adequada à idade. Em 2001, esse grupo representava menos de 37% dos jovens de 15 a 17 anos. Dez anos depois, eles são pouco mais da metade dos adolescentes nessa faixa etária. Entre os que têm rendimento menor, 13% estavam na série adequada em 2001. Em 2011, eles eram quase 37%. O analfabetismo diminuiu no período. Em 2001, 12% das pessoas com 15 anos ou mais não sabiam ler nem escrever. Em 2011, a proporção caiu para 8,5%. Entre a população que se declara negra ou parda, a taxa de analfabetismo recuou, no mesmo período, de 18% para menos de 12%. Entre os mais pobres, a porcentagem de pessoas que não sabem ler ou escrever diminuiu de 24% para 15%. A educação não foi o único indicador que registrou melhora para a população de menor rendimento. O estudo do IBGE mostra que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres está menor. Em 2001, os 20% mais ricos da população ganhavam 24 vezes mais que os 20% mais pobres. Em 2011, eles ganhavam 16 vezes e meia a mais. Também existem mais empregos com carteira assinada no país. Entre 2001 e 2011, a proporção de pessoas de 16 anos de idade ou mais que tinham emprego formal subiu de 45% para 56% e o rendimento do trabalho aumentou 16,5% nesse período. As informações completas sobre o estudo do IBGE estão no site que aparece na tela.